Ricardo Alves Rezende, treinador que assumiu cruzeiro interinamente após a saída do Mano e volta às atividades no comando do Sub-20. Ricardo, você tem um histórico como jogador, você jogou futsal no Atlético Mineiro, foi jogador de campo no América, o que te levou a abandonar o futebol e buscar a carreira de treinador? Primeiro, é um prazer estar falando com vocês. Como a maioria dos jovens brasileiros, eu sonhei em jogar futebol, joguei futsal no Clube Recreativo, no ABB, joguei no Minas Tênis Clube, joguei também no Atlético, futebol de campo eu joguei no América no 7 de setembro, mas a concorrência era muito grande, quando eu cheguei ali no Sub-20, no Júnior do 7 de setembro, eu vi que teria dificuldades para poder chegar até o profissional e minha mãe sempre falava da importância do estudo, e aí quando eu vi que eu não ia conseguir se tornar um atleta profissional, me direcionei mais forte ainda para os estudos e fui fazer o curso de Educação Física, já pensando em ser técnico de futebol. Então, acredito que toda essa vivência que eu tive como atleta de futebol na base, não fui um grande jogador, não cheguei a me tornar um atleta profissional, mas essa vivência aí no futebol de categoria de base me ajudou muito hoje para trabalhar na formação dos atletas e também para o sonho de um dia ser um treinador de uma equipe profissional. Formado em Educação Física, você trabalhou nas escolas de Belo Horizonte até ser contratado pelo Atlético em 2007. Como que foi essa transição entre professor e treinador? Qual tipo de qualificação você buscou? Eu formei em Educação Física no UniBH e tinha a equipe da faculdade, então eu jogava pelo time da faculdade, porém nos dois últimos anos do curso de Educação Física, eu já pensando em ser técnico de futebol, eu me tornei o técnico do time da faculdade, então isso foi importante para mim também. Além da formação do curso de Educação Física, eu fiz outros cursos também, eu tenho a licença da CBF, sempre quando tinha curso de treinador eu fazia também, e sempre acompanhando os treinos também de treinadores experientes, esse tempo que eu tive no Atlético eu vi vários treinadores trabalhando lá no profissional, esse período agora que eu estou aqui no Cruzeiro, fiz um grande estágio com o Mano Menezes, que é um grande treinador e espero agora também acompanhar o Rogério Senne, porque são treinadores experientes que com certeza vão me ajudar na sequência da minha carreira. Você chegou no Atlético e fez um trabalho de grande sucesso, você chegou no Sub-13, passou por todas as categorias até o Sub-20. Quem do Cruzeiro fez o primeiro contato com você? Como que foi essa negociação para trocar de clube? Realmente eu tive um grande período no Atlético, mas sempre quando enfrentava o Cruzeiro, com muito respeito, já tinha vários amigos aqui no Cruzeiro, que é uma grande instituição, eu desde jovem eu frequentei o clube do Cruzeiro, meus pais são sócios do Cruzeiro há mais de 25 anos, então eu frequentei muito o Barro Preto, e num certo momento eu tive o convite de trabalhar aqui no Cruzeiro, o Guilherme Cruz hoje que é o superintendente me fez esse convite, e eu achei um grande momento, uma grande oportunidade de trabalhar aqui no Cruzeiro, e estou muito feliz aqui hoje, já estou há dois anos, nós já estamos fazendo um grande trabalho aqui no Cruzeiro, e me sinto honrado em estar nessa grande instituição, espero construir um legado, deixar um legado aqui na base, aqui eu tive a oportunidade de ser, de assumir a equipe interinamente, que foi uma honra para mim, espero estar fazendo o trabalho da melhor forma possível, e principalmente revelar a grandes jogadores que esse é o principal objetivo da base, e é o que o torcedor cruzeirense espera. Você sentiu algum tipo de pressão de trocar diretamente do rival para o Cruzeiro, como que foi isso? No início sempre não é tão simples assim essa troca, mas como eu falei, sempre com muito respeito, enfrentando o Cruzeiro nos jogos, então sempre com boa relação com as pessoas aqui, então fui recebido de braços abertos por toda a diretoria, pelo staff, pelos atletas também, que a gente jogava contra, então hoje já me sinto adaptado à nova casa, me sinto muito bem aqui no Cruzeiro, e como eu disse, estou muito feliz aqui, espero continuar aí revelando grandes jogadores, e fazendo esse grande trabalho que é o de formação, para poder chegar grandes jogadores na equipe profissional. Você já citou que era de praxe os coletivos entre o sub-20 e o profissional sob o comando humano, como que era essa sua relação com o humano, existia uma proximidade do trabalho, um alinhamento de ideias, uma busca de informação, como que era isso? Sim, o humano, eu só tenho que agradecer a ele, o humano, infelizmente, nesses últimos jogos, as coisas não aconteceram do jeito que ele esperava, do jeito que o torcedor esperava, mas ele conseguiu dois títulos de Copa do Brasil, dois campeonatos mineiros, então, desde a minha chegada no Cruzeiro, eu fui muito bem recebido pelo humano, ele trocava ideias sobre a forma de jogar, sobre características de jogadores, então, esse alinhamento foi muito bem feito, e ele abriu as portas para mim no profissional, onde que eu pude conviver lá e aprender bastante, que é importante saber o que o profissional pensa, para a gente formar da melhor forma possível aqui no sub-20. É, o Cruzeiro começou a temporada com uma grande sensação do ano, e depois oscilou, e completou agora 19 partidas com apenas uma vitória. Quais os fatores, você acredita, que foram determinantes para isso? Você, como profissional, o que você pensa dessa grande oscilação? É, realmente, como você bem falou, o início era promissor, um elenco com muita qualidade, já tinha um grupo bom na temporada passada, e a diretoria reforçou ainda mais com a chegada do Rodriguinho, Pedro Rocha, Marquinhos Gabriel, então, a expectativa era muito grande para esse ano, começou bem, classificou bem na Libertadores, foi campeão mineiro, conseguiu tirar o rival, o Atlético, nas quartas de final da Copa do Brasil, mas, infelizmente, nesse último tempo, as coisas não deram certo, precisou de poupar alguns jogos do Campeonato Brasileiro com foco maior na Libertadores, e aí veio a eliminação contra o River, na sequência já um clássico, e agora essa é a primeira derrota contra o Inter no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. O que eu percebi, o que eu senti, esses quatro dias que eu fiquei à frente ao profissional, realmente eles estão um pouco chateados com esse desempenho, mas é um grupo com muita qualidade, eles são muito unidos entre eles, ficaram tristes, natural, com a saída do Mano, pela questão dele ter ficado muito tempo no clube, mas sabem também que uma mudança era importante para conseguir novos objetivos, então vamos acreditar agora que com a chegada do Rogério Senne, que fez um belo trabalho no Fortaleza, com um grupo também que tem muita qualidade, o Cruzeiro possa sair dessa situação, que já possa fazer um grande jogo contra o Santos, e o tempo que eu tive com eles lá, falei da importância deles sonharem ainda com o título da Copa do Brasil, é um jogo de 180 minutos, tem totais condições de reverter contra o Inter, então que o torcedor cruzeirense possa apoiar, possa acreditar, porque o grupo está sedento para poder sair dessa situação, e a gente torce que isso possa acontecer agora, junto com a chegada do Rogério Senne. Nesses quatro dias que você ficou à frente do Cruzeiro, trabalhando com o grupo, quais as modificações você buscou fazer, o que você achou que era necessário de uma mudança imediata para conseguir a vitória contra o Havaí, principalmente quebrar o jejum de gols, que o Cruzeiro chegou a 877 minutos sem marcar? Eu tive com o grupo todo o treino de sexta e sábado, porque na quinta-feira os atletas que tinham jogado contra o Inter ficaram mais no regenerativo, uma recuperação com o pessoal da fisioterapia, fisiologia, e eu tive o treino da sexta e sábado para poder montar a equipe para o jogo domingo. Tinha suspenso o Fred e o Thiago Neves, que não poderiam jogar contra o Havaí, e aí a minha ideia foi trazer o Robinho para a meia, ele era muito utilizado com o Mano, junto com o Thiago Neves, jogando pela direita, e o Robinho é um meia armador que vem muito por dentro para poder organizar o jogo, e achei interessante ter dois atacantes rápidos do lado do campo, então com o Robinho na meia, e o Pedro Rocha pela esquerda, e o Marquinhos Gabriel pela direita, que é um jogador que tem muita qualidade, e um jogador de referência que é o Sassá. A ideia foi manter dois volantes para poder organizar bem a equipe, o Henrique e o Ariel Cabral, e o Dodô, que fez um bom jogo contra o Inter, mas eu acredito que o Egídio tem um poder ofensivo melhor do que ele, então pensei no Egídio para a gente ter mais apoio do lado do campo, de fazer dois contra um do lado esquerdo com o Egídio e Pedro Rocha, e do lado direito o Orejuela junto com o Marquinhos Gabriel, então foi essa a ideia. Nos treinos, eu procurei fazer mais treinos de movimentações ofensivas, no treino de sexta e sábado, para potencializar o jogo ofensivo, do Robinho organizar bem a equipe, do Pedro Rocha vir por dentro junto com o Marquinhos Gabriel, da gente criar mais jogadas ofensivas, porque, como você falou, há muito tempo a equipe não fazia gol, e o objetivo, mesmo sendo jogo fora de casa, era vencer a equipe do Havaí, então pensei a equipe mais ofensiva possível, de uma forma equilibrada para poder vencer o jogo contra o Havaí. E qual a análise que você faz da postura dos jogadores e do jogo em si, porque acabou não sendo um ruim resultado o empate, devido às circunstâncias, fora de casa, um Havaí desesperado, cruzeiro com jogador a menos? É, assim, em relação aos atletas, eu fui muito bem recebido por todos, eles compraram a ideia, os treinos foram bastante dinâmicos, todos participando, eles entenderam as movimentações que eram necessárias para poder fazer, e fomos confiantes para poder vencer a equipe do Havaí, que também está numa situação difícil na competição. Começamos o jogo bem, mas o gol de bola parada atrapalhou, eles fizeram um gol de bola parada, que aí já vem toda a carga emocional das derrotas do jogo anterior, fizemos um primeiro tempo não tão bom como a gente esperava, pelo que a gente projetou, no intervalo nós conversamos bastante, houve uma cobrança do próprio Dedé, do Henrique, do grupo se entregar um pouco mais no jogo, e aí nós voltamos melhor para o segundo tempo, aí a minha ideia foi tirar o Ariel Cabral, trazer o Robinho para o segundo volante, e colocar o David no ataque, para a gente tornar uma equipe ainda mais ofensiva. E o David entrou muito bem no jogo, e aí nós conseguimos empatar, numa bela jogada do Marquinhos Gabriel, que ele trouxe para dentro, finalizou, e o Pedro Rocha, que havia ido para o meio, para aproximar do Sassá, fez o gol de rebote, e naquele momento a gente estava melhor no jogo, o jogo estava 1x1, nós tivemos a chance de fazer o 2x1, que o Sassá fez o gol, mas realmente ele estava impedido, e ali faltou um pouquinho de atenção para a equipe, que logo após o gol do Sassá, que estava impedido, numa desatenção, a gente fez um pênalti, que talvez não precisava de fazer ali, que a gente estava melhor no jogo. Aí teve o pênalti, o Havaí fez o 2x1, depois o Edilson acabou sendo expulso, ele até conversou comigo depois do jogo, que ele conhece o árbitro, o Paulo, e foi falar com o Paulo, 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 preocupa mais com o jogo aí, preocupa com a equipe do Havaí, aí o Paulo acabou dando um amarelo para ele, e não sabia que ele já tinha um amarelo, ele até, se você perceber, ele segue o jogo, mas aí o pessoal do Havaí vai cobrar ele, e acaba o Edilson sendo expulso, que atrapalhou um pouco a gente com um jogador a menos. Naquela situação, a gente estava com um jogador a menos, perdendo de 2x1, eu tinha mais uma substituição, mas como a gente precisava vencer o jogo, eu apenas coloquei o Dodô no lugar do Egídio, para poder ali dar uma sustentação maior, para poder levar o Dedé junto ao ataque com o Sassá, para ficar com dois atacantes na área, e ali a gente conseguiu fazer uma boa jogada, com onde o David trouxe a bola para dentro, deu o passo para o Sassá, e a gente conseguiu o empate, que não era o objetivo nosso, era vencer o jogo, esse foi o objetivo que a gente traçou nos treinos aqui em Belo Horizonte, mas de acordo com a circunstância, perdendo o jogo de 2x1 e um jogador a menos, o 2x2 elevou o autoestima dos atletas, eles chegaram no vestiário mais confiante, há muito tempo sem fazer gol, então acho que esse empate, mesmo não melhorando a situação do Cruzeiro na tabela, mas foi importante para a equipe voltar a fazer gols, e agora com uma semana cheia, todo o apoio é o Rogério Senne, que ele vai pegar um grupo muito motivado, muito mobilizado, jogadores experientes, e eu tenho certeza que o Cruzeiro vai sair dessa situação, e a torcida pode acreditar que vai acontecer coisas boas durante o ano. Para a gente encerrar, como foi a sua conversa com o Rogério Senne, o que você sentiu nele na chegada para esse novo trabalho no Cruzeiro, e o que você pode dizer do alinhamento do trabalho entre Ricardo Rezende e Rogério Senne, para manter, vamos dizer assim, de uma forma mais próxima à base do profissional? Eu tive o primeiro contato com o Rogério Senne no primeiro treino dele, na terça-feira, eu acompanhei todo o treino, no final nós conversamos um pouco, até porque ele passou a madrugada toda viajando, de Fortaleza para Belo Horizonte, ele quis saber já de alguns atletas da base, a gente conversou um pouco, mas a gente já está aí agendado uma reunião para a semana que vem, ele quer conversar comigo para poder saber melhor individualmente de cada atleta, é para poder estar acompanhando, para ver se, quando for precisar de coletivo, enfim, então, a gente aqui da base vai dar o maior suporte para o Rogério Senne, porque a base hoje do Cruzeiro está fazendo um excelente trabalho, então, que ele possa conhecer melhor os atletas, que já estão lá no dia a dia, mas ele pode ter tranquilidade e certeza que a gente vai dar todo o suporte e que ele vai ter muita alegria no Cruzeiro, e acredito que a diretoria acertou na contratação e coisas grandes vão acontecer para o clube, porque é um grupo vencedor, são atletas vencedores, e acredito que coisas boas vão acontecer, e a gente espera que já nesse jogo contra o Santos e na sequência da competição, o Cruzeiro possa sair dessa situação, que não é onde o clube tem que estar, e ainda sonhar com a vaga na final da Copa do Brasil, e quem sabe conquistar mais um título da Copa do Brasil, porque elenco tem para isso, torcida tem para isso, e a gente vai estar aí torcendo para que tudo dê certo no final da temporada. Comentas que ele gosta muito do futebol do Torrão, o que ele falou para você sobre esse jogador? Ele me perguntou especificamente sobre ele, o Rogério já falou em algumas entrevistas que ele gosta de jogadores rápidos pelo lado do campo, então ele vai querer conhecer melhor esses atletas, o Elton realmente, o Torrão, é um jogador de muita velocidade, rápido, é um jogador que dá amplitude para o jogo, então ele quis, já que essa semana ele treinasse com ele lá, para ele poder conhecê-lo mais de perto, então não só o Elton, mas como temos outros aqui também, como tem já no profissional o próprio David, que também é muito rápido, então que o Rogério possa implantar a filosofia dele, a ideia de jogo dele, e que ele possa ter sucesso, e a gente acredita que vai dar tudo certo, e a gente fica na torcida para que o Cruzeiro possa sair dessa situação. Ricardo, muito obrigado pela entrevista ao Informativo Brasil, desejamos a você boa sorte nessa sequência do seu trabalho do Sub-20, e que bem brevemente o vejamos nos profissionais. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, e como eu falei, foi uma honra dirigir o profissional do Cruzeiro, agradeço a confiança da diretoria, volto com muita alegria agora no trabalho do Sub-20, mas sem dúvida, um dia sonhando em dirigir a equipe profissional, porque é o sonho dirigir o Cruzeiro, e quem sabe eu possa, num futuro, num momento certo, estar no profissional também, porque a gente quer que os atletas cheguem ao profissional, mas a gente como profissional da área, a gente também sonha em dirigir um clube gigante como é o Cruzeiro. Muito obrigado. Eu que agradeço, um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto